Música Olá amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas de Wispook aqui novamente Desta vez para o inicio de mais um desafio Mais uma aventura do canal Spook Houses Casas Assombradas Eu, a filha do Demo que está ali Hoje nós vamos gravar a evocação de uma personalidade que irá nos auxiliar na primeira playlist de games do canal Quem será que vai aparecer? Nós vamos trazê-la por meio do Wii JÁ! Ligue JÁ! Não! É o Wii JÁ! Nós vamos fazer um processo de evocação desta entidade, deste ser que irá nos presentear com a gameplay Primeira gameplay mais esperada do canal Quem será que virá? Quem? Hahahaha Vamos chamá-la Quem será? Vou posicionar a câmera para que melhor possam apreciar este momento E que não me depilhe as velas, com certeza Vamos lá Espero que estejam me vendo Atenção Eu, Rodrigo, vulgo de o Spook Peço para que Aquela que queira Trazer a sua presença Aqui para minha casa Para que possamos realizar a primeira gameplay do canal Que venha Vocês escutaram o ronco do demônio Vamos lá Concentre-se de o Spook Quem será que virá? Vamos ver Vamos ver Tem alguém aqui que gostaria de começar a gameplay? Sim 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 Muito bem Você está vindo dos infernos Hahahaha Sim Quem será que é essa criatura amaldiçoada Que dará a sua presença a nós Que venha a primeira participante Vamos ver se eu consigo pegá-la aí Quem é? Oh, querido Oh, querido Clementino Oh Meu nome é Bizantina Escatamagia Pito Espera aí que eu estou pegando aqui uma linha cruzada Vamos ver se tem uma aqui que gostaria A segunda que tenta Quem será a segunda que vai tentar participar? Vamos lá Comandar 10 paus e estamos começando Não está conseguindo Espera aí, espera aí Vamos ver Vamos ver se a terceira aparece Ainda não, ainda não Espera aí que eu estou canalizando aqui Eu acho que eu sei quem vem Eu acho que sei quem vem E vai vir Está vindo? Está vindo e... Olá Olha quem apareceu Sou eu, Lorene Poladona Vamos gravar aqui A primeira gameplay do canal Spook Houses Cadê Ryan? Ryan Sou eu, Lorene E nós vamos gravar um joguinho do Paranormal State Do meu crudinho Ryan E nós vamos ver se o jogo presta Catê Ryan Que saudade do C Deixa eu ver se está tudo rolando aqui Tudo conectades Não, não está conectades Agora está Tudo conectades E vamos bater aquele gamezinho esperto Que todo mundo fala Tio Spook Você não vai jogar um Gami? Os ursinhos Gami? Vamos jogar um Gami com vocês Eu e a minha peruquitas Lorene Boladona Vamos ver Qual que é desse joguinho aqui Vou deixar tudo preparado Está gravando Vamos lá Vamos ver o joguinho Do capeta Ryan, cadê você menino? Aê, aê, aê Olha ele Ryan Buell Ai, tadinho Ficou todo assustadinho Olha o grupo das Mocreia Eu lembro de você, Heather Você deu um em cima do meu queridinho Eddie Olha o elfe aí Esse menino fala logo Qual é a sua orientação Você achou no nome? Essa aí é aquela biscate Que deu em cima do Eddie Né, Eddie? A latrina Eu lembro dela Toda vez que eu vou no toalete Paranormal City Olha lá Poison Springs Vamos lá Vamos ver o joguinho Que legal Divertidinho Meninos Eu vou colocar aqui Um new game Porque eu não sei O que é Se alguém jogou Ou não jogou antes Vamos lá Select um mod Mod demoníaco Que eu só tiro o demônio Das pessoas Né, Eddie? Vamos lá Pra quem não sabe Nós já temos Um canal Playlist Sobre esses menininhos Olha lá Tudo comendo nos cafés Ai, Ryan só come Esse bicho vai ficar Porco Gordo Nós não barcanças Adoro vaquinhas Vamos ver as vaquinhas No Arkansas Quem que é a mocréia? Ô, Heather Pá, toma café, menina Isso aí vai te fazer mal Olha os soldadinhos Ai, que tudo O Eddie tinha uma coleção De soldadinhos Fazia cabum Com as arminhas dele Olha o Pocotó 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 Ai, toma tiro Ai, toma tiro É tiro Até o canhão Morreu nessa história Corre, índiozinho Ah Ó, Eddie Lembra dela Mocréia que deu em cima de você Vamos lá Você quer um tutorial? Não Porque eu sou chato Ai, querido Tá bom Vamos falar só com você Vamos lá Ai, eu vou fuçar Nas coisas do Ryan Ai, que tudo Eu sou muito curiosa Ai, eu vou fuçar Ryan Cadê as camisinhas? Tá tudo aqui? Bom, vamos lá O jogo tá aqui escrito embaixo O que eu tenho que procurar Então eu tenho que procurar Bateria Tenho que procurar uma lua Tenho que procurar um selinho Uns dados Ryan, você tem dado? Oh, cara De novo É, nós temos que pegar O número 8 Que não tem Tem o 7 ali Tem que pegar Duas luvas Sininho Então vamos fuçar Nas coisas do Ryan O que nós temos aqui? Bateria Ah, que mais Aqui não pega Essa aqui Cabrera Não pega carteira Vai, eu vou saltar Ryan, o Ryan Tá me devendo 10 pau Peguei um binóculo Cadê o Peguei um Um nobi O Obi-Wan Que é nobi Tem uma luazinha aqui Ahn Tem um shadow Peguei uma sombra Olha, pegou uma sombrinha Peguei uma luva Tem uma pata de um ovo Oh, cachorro Ahn O que mais nós temos? Vamos fuçar Vamos abrir Olha, tem os dados Nós temos uma caneta Ah, quer saber? Eu vou pintar aqui O número Ih, pintou o número 8 Que legal Procurei o número 8 Tem uma tala luva Peguei outra luva Clips Clips, clips Inglês, clips Não tem nada Tem um Nada Tem um sininho Porque é o Ryan Bell Uau Tem uma estampa Vou cortar aqui Dá um pipi Que eu vou cortar teu pipi Ryan Ih, tia Você é louca Da pra ser Nossa Vou cortar aqui o botão Ranquei o botão do Ryan Adoro Ryan Tu perdeu o botão No caminho, menino Peguei um selo O que mais nós temos aqui? Olha só Achei um nobe E o ob é um kenobi Rapaz, eu posso Que é a neta Que tá ligando Nossa Você quer fazer o plano Vamos fazer o plano De internet Ai, que saco Asmocreia Olha lá Tá no saio da câmera Ai, a gordinha Tá dormindo No canto ali Eita Que soninho gostoso Isso, eu erguei Bateram um game Ah, tem um buraco aqui Olha só Os kituti Ui, eu peguei Iris É a atendente Era claro Ei, Harry Ai, meu Deus O demônio Tá vindo pegar O meu botico Olha lá A mulher tá em perigo Nós vamos parar o carro Muito bem Que quer fazer cocô Xixi Muito bem Que quer pegar os snacks Bar e grill A latrina Ah, tadinha Ela tá preocupada Com o telefonema A outra não para De tirar foto Com o Instagram Ah, Mocreia Sem sinal Igual os nossos telefones Aqui Tudo sem sinal Não é latrina Iris 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 Tá bom Vamos lá Ah, que legal Vamos dar um rolê Eu quero passear no parque Lembrar Do meu Ed querido Ó, querido Aqui Nós temos Então Nossa Nossa agendinha Ai, eu vou escrever Um monte de fofoca Aqui para as negas Aqui contar toda a história Da missão Que nós temos Aqui nós temos Uma foto Olha a caneta Que eu vou fazer Um bigode No Sr. Gay Tá aqui Toda a missão Que bonitinho Nós temos Task Lisc Nossa tarefa Vamos dar um rolê Pelo parque Aqui é onde nós estamos Que é o mapinha Aqui nós temos Algumas missões E objetos Colecionáveis Ai, que tudo Quero colecionar selos Vamos dar um rolê A gente pode ir para cá Vamos para cá Vamos para baixo Para cima Puxa e vai Ai, olha só Nós temos aqui Um come-se-bebe-se Você que se selve-se Nós temos Duas máquinas Aqui desligadas Por uma energia Que está no chãozinho Ai, alguém tropeçou No fio Essas crianças Deixa eu ligar ali Dá para ligar os prugui? Olha, prugui pra ir Foi Aqui Aqui não rola Precisa alguma coisa Para girar Isso aqui É igual Resident Elvis O jogo Ah, o idiota Foi colocar Uma figurinha Aqui, ó Eita Essas crianças Que não tem o que Enfiar nos buracos Enfiar figurinha Nós temos um puzzle Ah, nós temos aqui Um quadro de aviso Cuidado com os ursos Olha só Os índiozinhos americanos Os ursos Cuidado Fogo A planta do capeta Olha só Formou isso aqui Você vê os demônios Isso aqui é uma planta Usada para conjurar X-spiritos X-spiritos Tá Não dá para pegar Mais nada aqui Ah, dá Peguei uma buia Peguei Um negocinho Que estava encrostado Ali Oden Ornamente Ornamento de madeira Beleza Aqui tem alguma pista? Eu já liguei lá Ah, peguei É verdade Peguei os mosaicos Parte de um mosaico Mas não tem mais aqui Acabou Tem os mosquitinhos Lá em cima Dá para jogar umas pedras Ali não tem mais o que fazer Aqui não conecta Aqui pega jujubas Ai, o Eddie adora jujuba Adora O apelido dele era jujubinha Na escola Aqui não tem mais o que fazer Né? Não Vamos voltar Vamos voltar Voltemo Tem alguma coisa por aqui Vamos ver nos carros Ah, peguei Mais um mosaico Porra, furaram o pneu aqui Catei esse negócio Tem uma luz vermelha lá piscando Largaram o carro Ligado Tem um hint Vamos ver para onde você quer que eu vá Nenhum lugar Opa Rapaz, eu vi Um de mono Ah não Serguei Estou não me engana menino Muito bem Alguma coisa aqui Vamos bater na porta Vamos dar a porta Ou vamos dar a porta por trás Serguei Vamos ver Chave Não tem uma chave Será que dá para enfiar Olha, enfiou esse pique Caiu um negócio no chão Tem um negócio aqui no chão Beleza Vamos ver se dá para dar um rolê por trás O Ryan, não tem nada aí no teu bolso Amucreia E nós temos um negócio piscando aqui atrás Os entulhos do Eddie, né Muito bem Mesma coisa Vamos ter que pegar objetos Objeto Tem uma régua Tem uma bota Peguei uma bota Tem uma serra para pegar Peguei uma lata de alguma coisa que eu não sei o que é Olha, tem um flamingo aqui Não pega a chave Pincel, não vai pegar o sargento pincel? Cuidado comigo, hein Cuidado comigo Beleza Nós temos Alguma coisa aqui Ah, tem a nota de um dólar Peguei a nota de um dólar Tem a deitadura do Eddie Eddie A deitadura Tem as correntes penduradas Pegou o candelê, bros Aja a bolsa para colocar um candelê, bros Nós temos um rifle aqui A única coisa que eu pegaria é o rifle Tem uma faca Vou cortar as abóboras Peguei o tamanho do bolso da Lorraine Nuzi Muito bem Tem um balde aqui Tem uma mosca Tem uma mosca Ah, tem um batador de mosca Toda mosca vai para a teia Olha, foi mesmo Ah, aqui Fez Peguei um quebra-cabeça A forca A duct tape O que mais está faltando aqui? Spider Pegou uma aranha Não tem mais nada para pegar? Acho que tinha mais coisa Não tinha não? Não Não tinha mais nada? Não Será que puxa com a fita? Não Não vai puxar com a fita Ah, então Falta mais coisa Ué, você não quer fuçar lá? Uma moeda Opa Eu vou jogar um game Então Vamos bater um game Ryan, valeu aí Beijo Vou bater um game Tem moedinha Será que a moedinha gira energia? Tira Opa Agora sim vamos fazer as gambiarras Resident Evil Quem nunca jogou isso aqui no Resident Evil? Vamos fazer aqui as combinations Muito bem A cada fusível então Ele tem uma mensuração Aqui eu acho que é a central Que vai me dar A amperagem de cada fusível Vamos começar com os últimos 200 Nós temos um de 200 Oh, deu verdinho Passei Nós temos um de 240 240 Mas 60 dá 300 400 Nós temos um monte de 400 aqui Direto Esse aqui é 300 300 Não vai 300 vai ficar de ladinho por enquanto Nós temos 455 455 Não Também ainda não vai Pera aí 50 50 Isso aqui deve ser 20 20 Então nós estamos faltando um Que é este daqui Eu ganhei o que? Eu ganhei um ursinho Ah, Jujuba Ganhei um demônio Não O que a gente ganha aqui? Não ganhei nada Vou jogar isso aqui então Olá Abril O que nós temos aqui? Nós temos um puzzle Temos animais Nós temos Árvore Deve ser o habitat De cada animal A marca de cada animal Ou seja, a pegada Agora Agora eu não entendi O que são essas bolinhas verdes? Bom, seja Quantos animais nós temos aqui? Um sapo? Uma zezbra? Um urso? E um rato? Mano, temos uma mosca também Porque na minha sapatinha Uma mosca Peguei uma mosca na dentadura Do Ed Bom, nós temos aqui então Alguns elementos que são fixos Então nós temos uma ferradura Se a ferradura aqui é fixa Significa que é a marca de cada animal Não Eu vou colocar aqui Zebra É, não deveria, né? Urso Urso é mel Aqui eu acho que é um teco de mel Deve ser alimento, né? Porque tem aqui o queijo do rato Então se eu colocar aqui Por exemplo, o rato Eu coloco o queijo do rato aqui Eu coloco a pegada A pegada deve ser aqui Aí eu tenho a pegada do sapo E a pata do urso Beleza Aqui eu tenho a comida de cada um Aqui eu tenho a bolinha Aqui é a cor da zebra Aqui deve ser o sapo E aqui deve ser o urso Aqui a pegada Aqui é o habitat E aqui a comida Aqui a casa do rato Olha, matei dois, hein? Foi dois aqui Então aqui é O que que é? Me mexe o saco Tô jogando Aqui nós temos a comida Aqui a comida A comida da zebra é pasto A comida do urso é mel Mas tem alguma coisa que tá errada aqui Ah, ganhei É um pokémon Um amuleto Peraí, não dá pra mais jogar? Eu quero jogar Eu quero jogar Vai Vamos voltar lá Olá, tem alguém aqui? Abre Tá fechado Vamos voltar aqui Dá pra fuçar aqui mais? Uma régua Eu não tinha visto uma régua O que que fica uma régua no banco? O que que é? É um professor maluco Ah, chavinho Ninguém tem paciência comigo Essa chave abre Isso aqui Ah não, para da museu E abriu Vamos gerar a chave E quebrou Rapaz, quem quebra a chave na porta hoje em dia? Ah, funcionou Vamos gerar? Como arrombar a porta usando uma medalha chinesa Crianças não façam isso em casa Abriu a porta Ouija Eu vou direto Que saudade do meu ojinho Que saudade do meu ojinho Ah, ouija Ah, que legal Vou passar O que mais nós temos aqui? Nós temos o relógio das antigas Olha o... Oh, Ed Lembra do relógio da tua tia Neide? É a tia Neide O relógio aqui, ó Véio Nós temos três bagulhinhos De madeira Rolou? Porra, mas eu tinha três Caiu... Foi pra um só O resto Bom, beleza Passar um trote Vou ligar pra Claro Falar Ó, tô te devolvendo todas as ligações chatas que você me fez Reus e Sefes de Sone Luiz Esse cara é médico Olha só como ele escreve É médico Tenho certeza Reus e Sefes de Sone Só dá pra acionar que tá escrito Luiz Nós temos aqui A fita tá quebrada Passar um silver tape que eu adoro Eu sou a mulher do silver tape da Super Bonzi Beleza Uma conexão já foi O que mais? Ih, saí Vou ligar Vamos lá O que mais nós temos aqui? Ah, eu tenho um livrinho Não pego nada Dá camiseta promocional pra mim? Porra Isso aí Camiseta promocional pra você Saco Vamos ver se tem uma pista aqui Ai, quer que eu vá lá pra dentro Mas eu não quero ir Eu queria fuçar Não tem mais nada Dá uma camiseta aí pra mim Não tem nada Não tem o CD do Djavan Não tem Djavan Tá, vamos fuçar Ai, que lindo, Ed Ih, ele sentiu arrepio na nuca Eu serguei que te pegou por trás E falou Te quero, Ryan Te quero Ai, quer que eu vá pegar o Ah, tá bom Vou pegar o seu IMF no carro Agora eu sou seu Seu mordomo Ó, o boneco tá possuído Tá andando ali, ó Tá bom Vamos pegar o IMF do bicho Eu peguei mais um aqui, né Vamos colocar porque eu perco as coisas Tô na idade de perder as coisas Não consigo Ó, tá falando aqui Use sempre as escadas Caia de cabeça Opa O Dreamcatcher Apareceu um Dreamcatcher voando lá Olha só Caiu Do nada Tá assombrada essa floresta O que nós temos aqui Dreamcatcher Dá pra pegar o quê Peguei a foto da Marluce Peguei um pininho Dá pra pegar as prumas em Paitê Não dá Mas eu tenho estilete Eu acho que dá pra fazer uma arte Será que dá pra cortar Olha Aparece ca... Opa Aparece caixa do correio Aquilo Ô, Ed Parece um marcapasso Olha só Vamos conectar as bagaça aqui Ah, esses joguinhos eu fazia quando era criança Com aquelas bolinhas de mercúrio, sabe? Que você virava Nossa, eu quebrava e comia aquelas bolinhas de mercúrio todas Nossa Por isso que eu fiquei meio zoada Ih, acendeu o vermelhinho As bolinhas de mercúrio, ó Ed, lembra da bolinha de mercúrio? Opa Vai tomar choquinho Vermelhinho O vermelhinho passou, passou, passou Esse aqui passou Esse aqui passou Opa Vamos para o último, não é mesmo? Esse aqui é o azulzinho Vem, azulzinho Passou, passou, passou Foi Isso aqui é difícil, ó Ó, ó O buraco estreito, Ed E passou pelo azul. De primeira, eu quero um prêmio. Cadê? Não ganhei nada. Vamos forçar o carro do Eddie. Eddie, eu vou dar uma partida e vou embora. Aí lá vem a menina. Quem foi que a senhora quer? Latrina, deixa a latrina aí. Ela não merece. Vamos lá, vamos abrir o carro do Eddie. Eu vou pegar a chave aqui. Abriu! Nós temos um IMF. Eu vou botar o nome do IMF. Olha, toca os IMF pra nós. Vai tocar Raul. O que mais tem pra zoar? Não tem mais nada. Que lixo. Não tem que fazer mais nada. Vamos voltar lá pra casinha do menino. Cadê? Então vamos lá. IMF! Eu vou tomar um chazinho da véia aqui. E use it to pinpoint areas and items that are being inhabited by spirits. E now you can use a mathemeter. Eita menu. O que? O Eddie! Parece a sua tia roncando. Igualzinho. Lembra? Olha os barulhos. Eu lembro que também tem o som das ombrigas dela, né? Igualzinho. Aí ó, ficava tudo assim no estrômbago. Coitada. Morreu de pá nela. Lembra, Eddie? É um caminhão e pá nela. Ai, ai. Eu escutava isso toda noite quando a tia derroncava. Era assim igualzinho. Eu achava que ela estava possuída, mas não. Ela era assim mesmo, esquisita. Toda vez a gente levava ela pra exorcizar. Tirar ela do demônio. Parou a bagaça. Urra. Os barulhos de burbúrio também era como ela tomava sopa. Três horas depois. Papai, quem conhecia a tia dele, saia a sopinha. Isso ainda é nada. E quando ela acordava à noite fazendo esses barulhos, andava pela casa? Dava medo. Tá, e aí? Faz o que com essa bagaça? Fuça aqui das fotos, vai apertando. Tira o quê? Eu não quero colocar aí nada. Não dá pra tirar o IMF daqui. Vou apertar o skip. Pronto. Pegou o robô bolso. Tá bom, vamos dar uma forçada. Tá bom, já entendi. Lime à lone, Brittany. Vamos dar o rolê. Vamos dar o rolê. Tá bom. Tchau. 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 Obrigado.